22 de outubro de 2021, abrindo a roça aí, deu uma chuvada, fugado abriu espaço pra nascer capim, cuida! Ei, aô, 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 vamos saudar os amigos com um aboio saudoso Os que correm o aqueirada, é um esporte perigoso, festa de caba macho, que se tornou-se de barco, um vestuário tão famoso Como esse grito estrondoso e essa musa finóia, saudei-me Israel de Barros, como saudosa me mora Manoel Correia da Dica, pra os Correia de Pelica, de Nossa Senhora da Glória, ei! Radelho Andrade Vitória, nossa mensagem aceita Raquei Radinha na Piraca, seu quarto de milhajeite Bebapito, meu prezado, pra dar na cara do gado, do senhor Chico do Leite O senhor Chico do Leite, o raqueiro dele de menino Adorador da estuada, de rava e marculino Mandou avisar-me, que vai abraçar Sorobim, a festa de Dão Galdino E Tabaiana, Anguscelino, também faz festa de gado Em Serripe, em Poço Verde, quem faz festa é bem criado Saúdo Nelito Loureiro, João Barbosim do Ribeiro Rente do braço pesado Envio um aboitão brado, ao povo maranhãoense Zé Luiz, Zé Cabeludo, essa gente arco-verdense Não se esqueça de saudar, Paraíba e Ceará E o povo piauiense, ao nordestino que vence Seca que tosta o nariz Não despreze meu nordeste Não fuga hoje o país Lá tu serás dominado No meu sertão adorado Serás liberto e feliz Ó boi, oêi, aôa É boi Olha aí a roça que o gado saiu Capim tá quase completo Aí ó Pra abrir espaço pra nascer capim Tá quase completo aí Show de bola, cuida Vamos lá.